E aí Fala ver o pulo ali pra lá fora isso aí Cadê os pulsar? Os dois pulsar E aí, tem um pulsar aqui pra lá pra o menino É o ar, filha 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 É o ar Peguei Peguei Pra já uma papancada Peguei Peguei o pulo Nossa, vela João, tá morrendo de medo os peixes, doido? Ah, eu morri Boa arma, né, doido? João, tá morrendo de medo? Olha o tanto de macho Apera desse pra ver tudo Todos que eu vou ficar só de pegar sozinho Não resolve Bizarro isso, ele trabalha tudo Ele fugiu ainda? Fui, o irmão, o irmão tá afogado Ele pula e bebe água e não gaja Levanta e deu pra sair tudo, olha Ele tá doido da rima, né Joga aqui pra cá, joga o sábio Vamos lá Tá com os caras aqui estudando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá the they are buscar não? Só levanta lá Vem aqui, rapaz Vem aqui, rapaz Vem aqui, rapaz Vem aqui, rapaz É, tu tá arriba, ali, rapaz Vem, vem, vem Vem, faz, vai, 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 vai abrir Fui então na moral dele Fui isso aí, não sei o que, quebra-se na madeira junto aí, vagabundo Dá uns 40 quilos? Só de 50 quilos você mesmo aqui A mulher tá onde, cê é doido Raposo Soltar o verne, mano Olha que cachaça Tem uma presinha, olha as plumas Olha lá, pulou um Tá no sapo Vamos ver os pulos agora Nossa, olha o tamanho da criança Não, esse é cavalo, doido Desce, desce, desce Desce, desce desse, desce desse Como é que você vê, dois? Como é que você vê? Sério, viado? É, monstro, ainda uns 25, da beira 30. Será que foi? Sério, monstro de tambaquinho, dois. Puxa, olha. Olha o tamanho da pejula, olha. Ó, tilápia. Ele não tá brigando que eu peguei ainda. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Segura, segura, segura. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tocou? Tocou? Tem um pequeno. Vamos lá. Olha só o tamanho de quem tem que ir. Sai, eu tô de errado aí. Nossa, doido. Tem um baculho. Olha, meu pai. Eu falei, eu falei. Eu falei, e aí? Aqui nós pegamos aí, bem maior que você daí. Aham. Bem, bem maior que você derrampera aí, ganhou. Tá, mano, bicho, velho. Esse aqui deve não tá aqui, meu doutor. É, eu não tô achando... O que ele tá botando aqui? Por favor! O que ele vai pegar aqui, ó? Esse é o pano aqui, ó. O que ele vai pegar aqui, meu? Vai levar um banho aqui, meu. Olha, já caiu na repressão. O que ele dá pro saque? Bota aqui, ó. Não, pera ali. Esse aí, se bater, já era, viu? Olha aí, ó. Ó, Bruno, segura... Vai, 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 vai. Passa aqui, meu doutor. Opa, dá para segurar ela lá nele. Entrou, Nato? Lá. Passar a gota por cima. Vamos, leve ela alto, leve ela alto. Pula e entra na outra mesa, pô. Ei, deixa o pertinho na frente. Quem vai lá, fala a mão. Tá cheio, pô. Segue, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Aí, só tá o bar. Já vou puxar ali, ó. Eu vou para o 16. Ah, quem faz isso? Eu bato do 15. O que? É bem-vindo, bato do 15. O que? Biciciva, não? Posso qualquer um. Posso qualquer um. Não, barulho. Olha a manha pura. Se dá o sem lavar a rega agora, hein? Haha, tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Peguei no ato. Nossa, o meu fio tá galando. Pula. Outra vem lá, hein? Nossa, não pegar, pô, parar. Que é homem demais. Ô, Jayle, dá seus pulos, rapaz. Ô, Jayle, abraça ele pelo meio. Ele é homem com o braço, essa cultura, Jayle, com medo. Ô, Jayle, abraça ele. Toma água na cara. Toma água na cara. Ó, Jayle, eu tô olhando o dia ele, o dia ele pro braço, mais longe que tem, o dia ele com medo. Olha, Jayle, toma vergonha, mano. Faz isso, não. Não, não faz isso, não, Jayle. Não, não faz isso, não, Jayle. Ô, Jayle, bota o bicho do saco lá, cara. Cadê você? Abraça aí, Jayle. Só abraçar. Toma uma cabeçada na peixe, toma. Tem que tomar de bom mesmo, Vinícius, não, desgraçado. Oi, oi, oi. Você também é bruto? Que negócio é esse? O cabelo não se botar, vamos mais pro carro. Pega ele pelo meio, Jayle. Não, não, você. Só não arme não, velho. Só não tá aí. Abraça, não é mais, mano. Aí, como é que deu aquele negócio aqui na peixe, não dá pra ver o peixe? Ah, dá o que eu quero. Dá dois quilos e meio, tá? Dá dois quilos e meio. Vai levar umas rabadas nas costas aí, rapaz. Vai levar umas rabadas nas costas aí, rapaz. É, quer subir isso aqui agora. Aqui não sobe, não. Cadê o saco? O passacói tá vindo aí. Dá pra subir lá, ó. Dá pra subir lá, ó. Aqui, ó. Acorda aqui, ó. Ele vai bater bastante, mas talzinho. Aqui, acorda aqui, ó. Matilde. Marra no pescoço que ela se cuja aqui. Vai ficar pra cima? Vai ficar pra cima? Vai ficar pra cima. Vai ficar pra cima. Vai ficar pra cima. Marra lá atrás, na traseira. Tem que ser marra no passado. Ele vai se bater muito, tenta lá, moço. Vai se bater demais, vai mais ficar o bicho. Sai aí, sai. Ô, passacói aqui em cima. Aí, joga. As costas, olha as costas. Muito bem, gente. Eu tô com o meu braço esquerdo aí. Deixa o saco aí. Não, aquele também. Vamos com saco tudo, ó. Isso. Peraí, peraí. Deixa eu levantar ele aqui. Tá caro. Segura, rapaz. Vai que ele chegou. Marra aí, marra aí. Marra aí, ó. Peraí, desce aí. Abaixa aí, abaixa aí. Não, marra aí. Vai só morrer. Vai só no arco. Vai, bora. Aqui é arco, moço. O arco tá aberto também. Não, vou lá pra cima do braço aqui. Calma em cima, meu. Vai, então. Tomar. Peraí. Marra lá assim, ó. Tomar aqui, 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 ó. Tô gravando. Não posso. Trava pra mim, então. Tem mais três em cima. Tem mais três em cima, hein. Peraí, peraí. Deixa eu marrar minha mão aqui. Peraí. 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 Vai, 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 vai. Pronto. Vou fazer uma peça pra ela. Peraí, ó. Grava pra mim aqui. Só pra nós. Não. Dá uma florinha. Calma em cima. Tira aquela corda ali. A minha tá mais grossa. Tira. Tira. Peraí. Calma em cima. Tira aquela corda aqui. Esse aqui do anzol. Esse aqui do a cular pra cima. Peraí. 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 Peraí o anzol. Peraí o anzol branco. Peraí. Peraí. Ficou a temina, olha lá, velho. Eu acordei esse preto de marrana ainda. É só preto aí, isso não é vento não, moço. É porque é do... É. Pode aqui, bicho. Nossa senhora. Esse é negrafista. Cinegrafista das amadoras. Não, grava, grava, grava. Pegou outro. Pegou outro. Ficou a nossa cara. Trai do outro passaguai. Ficou a nossa saída, bicho. Trai do outro passaguai, galera. Aqui já tá dando saco. Ficou a nossa saída, bicho. Ficou a nossa saída. Ficou a nossa saída. oi, 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 oi oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi, oi abraça ele, Jay oi oi, oi, oi vamos lá no rumo da corda de novo, ó segura aí, já sai tá pesado, saco, ó tá aqui, vamos segurar aqui, vai retrabaja vai, 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 vai vai, vai, vai cadê o saco? 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 peraça aí, oi né, não tá bom o outro, não tá aqui, é velou?" não ó bão pedra um pouco pera um pouco segureu o peixe ó ele sai, sai sigo, sai furando a rede Brantir, olha o que você está sendo a rede deu um furinho aí ah em Brantir ele pegou a rede assim ó ah, para lá para lá para a outra o coador tem aquela coisa agora Já tem o outro e o outro O outro e 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 o outro Drei! 계대 Cadê o saco aí? Esse é o cara que passou, tá? Não, ele só dá 30 quilos Cuidado nadando nos olhos aí, ó Marra aqui, ó Cadê o... Xereda? Xereda, tá lá Lá, vamos soltar 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 Vai, pera aí, pera aí Vai, vai, vai ajudando Sabe até ali, ó Pra não agarrar ali, ó Olha, olha o arame encarrando aí Ó, só pra vir não tá pra virar com a minha não Eu sou maria então, não tá vindo Isso é rio, não? Ó, aí o arame Olha o arame, ó Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tá cheio de cego Tá chocando na cabeça É, é, é Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, irmão Vai, vai em dois Não, dá pra vai em dois Pra botar no outro Não, dá pra vir Gravar o bicho, né Lá Coisinha linda do pai Vem pular não Será que é grossinho? Será que é grossinho? Tá mãe, é criança Levanta ele Levanta ele pra detinha a foto aí Vem pular não Não pula aí não É É Vem pai, sai Vem garoto Não pula aí não É É Não pula aí É Não pula aí É Ah, só meteu o pé ainda. É grandão assim. Olha lá, olha lá, passou lá. Ah, eu e o Jair correndo ali lá dentro. É dois. É dois. Pra que ele passasse lá, vai lá e dois. Que o Victor não é pra pegar. Oi. Acorda aí, irmão. Puxa na corda, rapaz. Esse é bom. Cuidado. É isso aí aí. Oi. Ninguém sai aqui também não. Não, deixa você puxar aqui, ó. Isso aqui. É, mas eu vou pegar aqui, ó. Pera aí. Para aí. Não, não. Deixa ele virar, gente. Pega no meio. Não, não dá escanto aqui. Vai pro cá. Tá com buraco embaixo. Cuidado. Tá com buraco embaixo. Ah, bicho. Ah, o trem aqui. Ei, ei. Você botar quanto já cada coisa? Dois na primeira caixa e um na segunda de baixo. Não sei não. Vai pescar aqui, ó. Vai pescar aqui mais não, tio? Agora é do outro lado aqui. Quem consegue levar as lacas? Eu tô morto. Não, junta uns três aí. Olha lá, o pé aqui. Bebe lá. Pega lá, o Javi. Ó, cuidado o arame nos olhos. Espera aí. Deixa eu levantar mais aqui. Eu tô ajudando, hein? Tô ajudando, hein? Tem um pouquinho aqui que tá outro. Tem não? É aqui, Douglas. Tá outro. Tem outro aqui. Tem um pau aí dentro, né? Depois você tira um... Uma foto com ele? Tira uma foto. Na hora, pai. Vai tirar lá, o Arthur. Depois você vai levantar, ó. Ó, duas mãos assim, igual a reta dos cavaleiros. Igual a reta dos cavaleiros. Duas mãos. Duas mãos por baixinho daqui pra lá. Assim? É, mãe. Abraça ele aí. Vamos botar o bicho lá em cima. Olha os buracos. Aí tem um só, né? Vai botar onde aqui? Então, vamos botar isso aí lá atrás. Deixa eu pegar por baixo aqui, pera aí. Vai botar onde aqui, né? Vai botar onde aqui, né? Vai botar onde aqui, né? Tem dois de raro. Os gols embaixo ali, ó. Pudou. Aqui dele tem dois. Aqui, Davi, agora. Agora dá pra... Pera aí, pera aí. Pera aí, vai dar certo. Faz logo que eu tenho que ir. Vai, Davi. É, vai encorrendo daqui. O vivo já tá gravando já. Puxa, puxa. Não baixei. Puxa não? Não. No finalzinho aqui é só segurar, ó. Sim. Vai pegar lá de lá, ó, Tuil. Lá de lá. Não, puxa a tampa mais pra dentro. Puxa, puxa. Puxa o arco. Isso. Pega aqui, ó. Dá um lencinho pra puxar, ó. Vai botar em cola aqui. Tira a tampa de lá, ó. Onde tem dois? Ô, ô, ô. Esse daqui tem dois, Dogo, ó. Tem dois. Mas vai ter... Tem outro pra botar aqui, ó. Ah, tá certo. Esse daqui é grande, vai ficar atrás. Tem dois daqui. Tem dois daqui. Tem dois. Vai dar três. Ó, Tuil. Fecha aqui, ó. Não, mas é que não vai a tampa de lá, não, porra. Já tô segurando. Mais? Tira a tampa aí. Segura aí atrás. Segura aí atrás. Segura aí. Coleção aí, ó. Que setor doido. Ó, fogou e pulou. Fecha por um. Tá maluco. Que lindo demais, só maluco. Quebrou o cano. Tá maluco, ó. Foi pra lá. Fecha lá, fecha lá. Fecha lá. Fecha lá. Fecha lá. Tá pra aí. Tom, tá. Vamos tirar lá. Peguei o pulo de novo. Peguei o pulo de novo. Vamos sair pela na terra. Vamos sair pela na terra. Abaixa ele. Abaixa ele. Doido. Rapaz, vamos levar ele pra lá. Cuidado, hein. Eita, vem. Filma aí. Você é cabeça do bicho. Batei no sangue. Cadê outro? Roca, rapaz. Vamos puxar agora só o pulo. Pula, bicho bruto. Rapaz, vamos levar esse bicho pra lá sim? Vamos levar pra lá sim? Pega na ponta ali, ô. Pega na ponta ali, ô. Pega na ponta ali, ô. Pega, pega aí, ô. Pega na ponta ali, ô. Pega na ponta ali, ô. Pega na ponta ali, ô. Segura lá, fecha. A cabeça tá pro lado do Ed. Deixa eu ver se eu passar pra lá. Pegou? Pegou. Tá pra dentro. Tá pra dentro. Pintelão, não é? Pintelão! É pintelo! Pegou! Pegou? A tela amassou! Aqui, foi vazio, ó. Vai mais no fundo que sair melhor. E aí, chupa. Upi, chupa! Já vai pra trás aí. Vai! Vai! Ô, tô descendo agora. Joga pra trás, só se instalou a kilo de pique. Vou jogar pra trás. Posso enfocar aquele pique aí. É a mesa, né? É uma mesa, né? Eu tenho uma mesa. É uma mesa, hein? Gente, já rodou e estamos aqui no pé. Vamos para casa ou teimoso? É corajoso. Vou ficar logo aqui. Dessa vez é um tubarão. Tubarão não, moço. É, domina aí o doce veneno da moto aí para poder furar, para ele fazer, ó. É aí, velho. Espera aí. Leva o pato junto aí. Tem mais dois aqui. Tem mais um aqui ainda. Tem mais um aqui, hein? Não, 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 não. Tem mais dois aqui. Tá. Hum, hum. Aí, ele tem mais embaixo, hein? É. Pega-tá-la velha! Pega-tá! 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 o que eu vou colocar aqui porque eu vou fazer menos tá tudo curvado a boca aqui ó Vou tirar o primeiro O Tuga tá aqui bichão Acabou o Siqueira Doce